O que é que é solidar? E o poder aonde está? O que é que é solidar? E o poder aonde está? Estou juntinho a minha mão E aqui em mim eu quero estar Estou juntinho a minha mão E aqui em mim eu quero estar Eu já lhe dei e vou te dar Que ninguém pode tomar Eu já lhe dei e vou te dar Que ninguém pode tomar Que o poder de Deus é grande A vida em mim é quem te dá Que o poder de Deus é grande A vida em mim é quem te dá Esse irmão sempre te diz E tu não quer acreditar Esse irmão sempre te diz E tu não quer acreditar Quem toma conta e dá conta Se eu quero confiar Se eu quero confiar Quem toma conta e dá conta Se eu quero confiar Deixa quem quiser pular E te compõe em seu lugar Deixa quem quiser pular E te compõe em seu lugar Esteja junto ao seu irmão E se prepare para trabalhar Esteja junto ao seu irmão E se prepare para trabalhar Seu mestre a voz eu peço Tu e vós sois dono do poder Seu mestre a voz eu peço E vós sois dono do poder Me dê coragem Me dê coragem e dê conforto Para você vencer Me dê coragem e dê conforto Para você vencer Seja sempre obediente Não tenha nada a temer Não tenha nada a temer Seja sempre obediente Não tenha nada a temer Diz e firme com coragem Não queira esmorecer Diz e firme com coragem Não queira esmorecer Não tenha nada a temer